O preço da gasolina nas refinarias subiu cerca de 4% nesta quarta-feira. Essa foi a segunda alta feita pela Petrobras em aproximadamente uma semana. O salto no preço acompanha as altas do dólar em relação ao real dos últimos dias. A valorização da gasolina no mercado internacional também influenciou diretamente no reajuste anunciado. Com mais esse aumento, o preço da gasolina nas refinarias gira em torno de R$ 1,92 por litro. Valor mais alto desde os R$ 1,95 por litro registrados no fim de maio. O último reajuste feito pela estatal havia sido feito no dia 19 de novembro, quando o ajuste foi de 2,8%. Antes disso, o combustível não tinha alterações há 50 dias. Apesar desse aumento no valor da gasolina, o preço do diesel se manteve. O repasse dessas alterações para os consumidores finais ainda depende de questões, como margens de revendedoras e distribuidoras, impostos e misturas de biocombustíveis. Reportagem Rafael Costa